Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui com a Elite Clássicos, meu nome é Wayne Lendor, eu acho que, né, todo mundo já me conhece, está acompanhando, olha a porra. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma sidequest que eu sinceramente odeio, não por causa da sidequest em si, mas porque, cara, é muito simples. É uma sidequest de 5 ou 6 itens em que você precisa de uns 500 Gil, mais ou menos, e que o jogo não te ensina como fazer na primeira vez que você joga. Então, tipo, porra, jogo, caralho, por que você não me deu a opção de fazer outras coisas? Mas eu já falo um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso. No episódio de hoje, eu realmente preciso discutir uma coisa sobre essa sidequest e, para o contexto, eu preciso falar de mitologia nórdica. Antes de mais nada, talvez eu grite durante a minha exposição de mitologia nórdica, mas é porque eu sou uma pessoa excêntrica contando mitologia nórdica. Eu gosto... Aliás, qualquer mitologia, eu gosto de contar mitos como se eu fosse um marinheiro bêbado, ou a gente estivesse ao redor de uma fogueira e eu estivesse contando várias merdas feitas por outras pessoas. Que, levando em conta os deuses, não deixa de ser. Mas o mito de hoje é o mito de como Thor perdeu seu martelo e teve que recuperá-lo, né? Ou como Thor precisou se travestir. Neste mito, nós começamos com Odin e Loki, que eles estavam, né? Um belo dia preparando um churrascão para os deuses lá. Aí, beleza, tava tudo certo. E Thor, ele tava dormindo, né? Porque ele é o tipo de filho da puta que gosta de dormir até mais tarde, mas nesse dia ele acordou mais cedo. Ele estava tendo um bom sonho sobre como matar trocentos mil gigantes, porque é Thor. Ele é uma exílio, é só nisso que ele pensa. E em como foder o martelo dele, provavelmente. Ou com o martelo dele, foder ele. Provavelmente. Enfim, ele acorda e a primeira coisa que ele vai pegar é alcançar Mijunir, porque ele não dorme sem aquilo do lado da cama dele. Porque ele é um fanático obsessivo, né? Mas acho que todo mundo já sabia disso. E aí ele... Caralho, cadê meu martelo? Que não estava na posição correta. Loki! Ele sai correndo até onde Odin e Loki estavam bebendo, preparando o churrascão. Né? E fica aquela situação de tipo... Caralho, o que você fez dessa vez, Loki? E Loki... Mano, hoje eu não fiz nada. Hoje eu passei só o dia aqui bebendo com você. Odin, Loki, seu filho da puta! Cadê meu martelo? Aí... Ah... Não fui eu. E Odin estava... É, não foi ele. Ele passou o dia inteiro, né? Ou pelo menos a manhã inteira bebendo aqui comigo. Essa eu posso garantir. Você pode voltar, controle, por favor? Aí. E Thor? Caralho, não foi Loki. Não. Ah, eu quero meu martelo! Eu quero meu martelo! Meu martelo está perdido! Onde é que eu vou achar meu martelo? E aí Odin olhando para aquela merda. Ele falou... Ô, Loki. Ah. Quebra essa, vai. Acha essa porra! A gente tem uns corrascão para fazer. Aí, Loki. Ah, tá bom. Vai. Não fui eu dessa vez. Ah, beleza. Eu acho. Mas não bebe sem mim, hein, Odin? Lembra do nosso julgamento. Odin imediatamente joga sua cerveja fora. Beleza. Porque Odin é um homem de palavra. E também pai de todos. Beleza. Nisso, Loki leva um Thor choroso para um senhor caralho que está derramando cachoeiras de lágrimas até a casa de Freya. Não porque Freya dar um jeito na situação, mas porque ele sabia que ele poderia conseguir alguma coisa de Freya para resolver a situação. Beleza. Loki vira e fala... Ah, Freya. Tipo, acorda um Freya que ainda era um pouquinho de manhã, vai até a casa dela e tal, como eu disse. E Loki vira e fala... Freya, a gente tem um problema. Ela olha para aquela porra de Thor chorando. Não, não é. Nós não temos um problema. Este não é um problema meu. Olha, é um problema de todo mundo, porque o churrascão vai dar merda. Se a gente deixa ele assim... Ah, tá bom. O que aconteceu? Meu martelo! Meu martelo subiu! O que é meu martelo? Ah, Loki devolve o martelo para ele. Não fui eu. Sério? Como assim não foi? Odin está de prova. Ah, tá bom. Beleza, vai. O que você quer de mim? Então, me empresta sua capa muito ultramaneira de penas de falcão, que te permite virar um falcão gigante e ter uma visão além do alcance? Eu prometo que não vou roubar. Isso, Loki. Aí eu Freya. Não, beleza. O senhor Jim disse que você não roubou e você prometeu que não vai roubar. Ah, tá bom. Eu confio em você, Loki. Eu confio em Loki. Beleza. Vai lá. Loki pegou a caba, saiu voando. E ele simplesmente deixou o Thor com o Freya. Freya, filho da puta, deixou aqui com essa merda. Então, vai lá e dela. E Freya ficou lá, né? Servindo de babá para a porra de um Thor. Enfim. Ele vai até Jotunheim. Loki vai até Jotunheim. E começa na sua forma de falcão, mesmo não precisando da capa, porque Loki é um dos maiores metamorfos de todas as mitologias. Ele vê um gigante preparando várias tretas e feliz pra caralho e olhando para o céu do tipo... Ah, ah, eu escondi Mijonir e eu sou a pica mais grossa de Jotunheim. Loki desce e fala... Oi, bom dia, senhor... Trim. Trim. Você roubou o Mijonir, né? Foi. Da hora. Você pode devolver, porque... Estamos com certos problemas. Não, nunca. Eu roubei Mijonir e eu enterrei Mijonir. E vocês nunca terão Mijonir de volta, porque eu sou foda. Aí, Loki... Tá, o que eu posso te dar pra ter essa porra de volta? Eu quero a mão de freio em casamento. Só a mão? Não, não, não. Freio inteira. Com você eu preciso explicar tudo. Ah, beleza. Você quer freio inteira em casamento? Tá. Eu vou ver o que pode ser feito. E eu entrei no lugar errado. Eu vou ver o que pode ser feito. Beleza. Loki volta. Devolve a capa pra Freio, que Freio fica... Caralho, você devolveu mesmo minha capa? Ué, eu disse que eu não roubo as coisas. Né? Loki só fazendo uma figa atrás dele. Enfim, eu disse que eu não roubo as coisas. Bom, Freio, o problema é o seguinte. Tem um maluco chamado Trim, que ele é um gigante. Ele roubou o Mijonir. E ele diz que se você for lá esfregar a sua buceta várias vezes no pau dele, e provavelmente trepar com ele, ele devolve o Mijonir. E Freio, com toda a sua pompa, glória, majestade, honra, enquanto deusa, enquanto seu status como uma deusa do amor e da guerra e de tudo que é belo, né? E também sendo muito polida, ela vira e falou NEM FODENDO! Toda, o martelo é seu. Você que se vira, meu martelo. Eu quero, Freio, vai lá. Trepa com ele pelo meu martelo. NEM FODENDO, SUA PUTA. Né? Eu não faço essas coisas por martelos. Loki, abre a boca. Cala a boca, Loki, porque hoje não vamos falar de como Freio conseguiu seu brisingame. Né? Seu colar chamado brisingame. Beleza. Com isso em mente, Loki virou e falou Bom, se Freio não vai ajudar, você se fodeu, Thor. A menos que você, se vista de Freio, vá lá conseguir seu martelo de volta, eu não vejo muitas opções. Thor ficou imediatamente puto e Freio abriu um sorriso de praticamente dois metros de largura. Falou, amiga, adorei essa ideia. E Thor me falou, NEM FODENDO. Eu sou macho até debaixo de outro macho. Se você cortasse minha rola fora e abrisse uma buceta, meu pinto ia crescer de novo, porque esse é o nível de macho que eu sou. Minha gatinha tá estranhando que eu tô gritando. Tadinha. Pera aí, gente. Enfim, continuando. Freio abriu e falou, Thor, o martelo é seu. Eu posso te ajudar com roupas e uma série de outras coisas, mas se você quiser, você que vai ter que buscar. Eu não vou me meter nessa. E aí, quem é que vai matar os gigantes? Todos aqueles gigantes em Jotunhai vão ficar não mortos. Aí, Thor. Ah, tá bom, vai. Beleza. Eu só preciso prestar atenção na resposta aqui. Da questão da roupa. Né, eu vou tentar convencê-lo. É realmente, é importante. Essa é a parte mais importante dessa sidequest. Ele sempre diz que pelo menos uma vez ele gostaria de poder se vestir com uma mulher. E pra isso vamos conseguir um vestido. Yep. Então, que tal? Você vai fazer pra ele? Hum, parece ter esse aí. Você tava ficando entediado. Então, você vai fazer? É, tudo bem. Que tipo de vestido você quer? Algo que fique elegante. E algo que seja lustroso. Porque assim o cara faz de seda. Beleza. Hum, eu entendi. Eu tenho um amigo que tem o mesmo gosto que ele. Eu vou falar lá com ele. Beleza. Ok. Aí, Thor. Ah, tá bom, tá bom. Freia arruma um vestido. Arruma maquiagem. Arruma joias. E uma versão que eu conheço. Ela até emprestou o Brizengamin sobre a promessa de que Thor ia trazer essa porra de volta. Senão ela mesmo ia ser responsável por matar esse filho da puta. Enfim. Beleza. Feito isso, né. Thor tava ficando tão bonito e tava gostando de ficar tão bonitinho. Que Lox, e ele, claro, obviamente não falou isso pra ninguém, né. Porque ele é o macho até debaixo de outro macho. Ele. Ah, tava, tá bom, né. Tipo, tava gostando de ficar embonecado, empreitado. E ele tava ficando razoavelmente tão bonitinho que até Lox sentiu inveja e falou. Não, eu acho que eu quero me transformar também. Tá muito da hora isso aqui. Aí Lox se transforma numa mulher, né. E vira como se fosse a serva de Thor. No caso, Freya. Freya virou e falou. Nossa amiga, você também tá linda. Peraí, deixa eu te arrumar uns vestidos e maquiagem. Beleza. E periquita o Lox e Thor. E eles vão lá até a casa de Trim pra virar e falar. Ok, esta é Freya, ela vai casar com você. Né. E o Lox virou e falou. Thor, deixa que eu resolvo, tá. Eu falo. Beleza. Com isso feito, ele chega e vira e fala. Ah, senhor Trim, eu sou serva de Lady Freya. E ela está aqui pra casar com você, conforme prometido. Ela aceitou o seu pedido. E aí Trim. Yes! Yes! Eu roubei o Joni e agora estou roubando Freya. Eu sou um gigante foda. Tô crescendo na vida, caralho. Vou ter Freya. Vamos pra festa. Aí começa a festa. E aí, vai ter comida pra caralho. E Thor, oba, da hora. Vai ter uma coisa boa nesta porra. E Thor, ele come um bisão inteiro, oito salmões e todos os bolinhos, cupcakes e aquele monte de docinhos e todos os brigadeiros. Filho da puta. Ele não deixou nenhum pra mim. Da festa. E ele também bebe uma tonelada cúbica de hidromel. Ok. Aí... Trim vem e fala. Caralho! Esta Freya tem um apetite filho da puta mente grande. O que aconteceu? E Loki vem e fala. Ah, não, Trim. É que ela estava tão enlouquecida para sentar na sua piroca da grossura de um tronco de junco. Maduro. Velho. Não é porque junco pode ser fininho. Mas era um junco velho. Que ela passou sete dias sem comer. E Trim. Caralho! Aí sim, hein! Agora vai ser da hora. Era o prato do dia. Era o prato do dia. É, é esse mesmo. Que da hora! Aí, tipo, 30... Nossa, que da hora! Eu vou casar com um Freya, não sei o que. Posso dar um beijinho nela? No que ele pode dar um beijinho, Loki não tem tempo de se entormeter. Ele puxa um pouquinho o véu. Que Thor estava usando o véu. Entregou um véu para ele. E vê aqueles olhos negros flamejantes de raiva. E Trim fica... Caralho! Que olhar é esse? E Loki vira e fala... Ah, não, Sr. Trim. É que o que aconteceu foi o seguinte. Freya estava tão entusiasmada, tão empolgada para sentar na sua pica do tamanho de um pé de mesa. Que ela não dormiu por sete dias e oito noites. Eu nem sei como ela está viva, tirando o fato de que ela é uma deusa, é claro. Aí Trim... Nossa, é verdade, ela é uma deusa, né? Eu estou catando uma deusa, que da hora. Aí, beleza, a festa continua um pouquinho. Chega a filha de Trim. Eu ia falando... Freya, eu não vou me casar, mas eu quero um presente de casamento. Eu quero anéis de ouro vermelho. Aí Thor responde... Ô, sua vagabunda, quem você acha que eu sou, caralho? Um anão, anel de ouro vermelho de coerrola. Falando nisso, presente de casamento. Trim, eu quero um miljonir de presente de casamento. E Trim, claro, por você tudo, minha deusa. Porque Trim estava caralho, eu peguei Freya, né? Eu peguei o cupom? Não, eu não peguei o cupom. Ô, porra, eu preciso ir lá pegar o cupom. Merda. Tem que falar com o Caenho que está na frente, né? É, 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 exato. Ah, não, é porque eu não respondi o negócio certo. Porque eu estava muito empolgado contando sobre mitologia nórdica. Tem que pegar outro prato do dia. São 70 Gil. Porque acredita em SideQuest. Enfim. Aí, deixa eu só responder isso aqui, eu já volto. Sobre o que Trim foi fazer. Está, aproveite. É porque eu respondi, é, é, reticências. Estava bom. Obrigado aqui. Pega esse cupom pra item de farmácia. Fique atento a nossa próxima promoção. Ótimo. Peguei o cupom certo, agora eu posso resolver a treta. Enfim. Trim vai lá, desenterra o miljonir e deixa no colo de Freya Thor. Thor, então, com miljonir em mãos, aperta a mão na empunhadura. Tira toda aquela roupa, vira e fala. Agora vocês todos vão morrer. Trim, a última coisa que Trim consigo pensar foi, agora fodeu. Beleza. Thor passa, então, começa a aniquilar todos os gigantes presentes na festa sistematicamente. Incluindo a filha de Trim, porque depois de uma chacina dessa, você não pode deixar testemunhas, né? Meio óbvio. Quando gritava, quem é homem aqui, caralho? Quem é homem aqui? Eu sou homem aqui. É minha piroca que tem o tamanho de um pé de mesa. É minha piroca que tem a grossura de um junco. É minha. Eu sou homem. E a minha masculinidade não é frágil. Enquanto isso, o Loki só, escondido, né? Embaixo de uma mesa, rindo daquela situação, porque Loki... E... Beleza. Depois que Thor mata todos os gigantes que teima e Júnior de volta, ele olha... Loki. Loki sai debaixo da mesa. Oi. Thor, sua vida. Valeu. Mas nunca mais toca nesse assunto. Loki. Beleza, chefia. Pode deixar. Porém, no dia seguinte, estavam todos os deuses falando sobre isso. Porque Loki não falou nada a respeito. Mas... Ele pediu a Freia para falar. E Freia aceitou esse pedido de favor. Então, assim... Peguem o digestivo. A moral da história é... Se de primeira você não conseguir, você sempre pode se travestir. Não tem problema nenhum. Porque isso não te faz mais ou menos homem. Exceto se você for Thor e a sua masculinidade for frágil igual um palito de dente molhado. Né? A terceira coisa. Porra, jogo. Por que que eu tenho que fazer uma sidequest de vários itens? Eu não ligo para o fato do clone se travestir para invadir um local. Eu ligo para eu ter que fazer uma sidequest pegando vários itens. Em que eu esqueço a ordem deles. E que eu não sabia na primeira vez que eu joguei. Eu precisei de um guia para... Caralho, como é que eu passo desta merda? Enfim... Pegue a colônia sexy. Sexy colônia. Eu vou salvar o jogo num segundo bloco porque eu preciso pegar a peruca. E a peruca nem sempre eu consigo fazer a sequência de botões toda bonitinha. E eu preciso pegar um último item que são calcinhas. Então, bora lá. É, eu preciso de uma peruca, calcinhas, uma colônia sexy. Ah, não. Eu preciso de uma tiara também. Puta que pariu. Verdade. Tem essa merda. Ah, tiara pelo menos é fácil de conseguir. Vamos lá pegar a peruca primeiro. Enfim, você precisa de cinco itens para poder fazer essa sidequest. Para, na verdade, progredir a quest principal. Você precisa de um vestido, você precisa de uma colônia, você precisa de uma peruca, você precisa de uma tiara, você precisa de um par de calcinhas. Né? Nice. Por que não? Enfim. Você é o cara que quer ficar bonitinho? Bonitinho? Exato. E sobre a peruca? É, eu sei, mas não será de graça. Big Bro, o único jeito de você ficar bonitinho é derrotando o Big Bro. É isso aí. Então você terá que competir com a gente. Está certo, vamos malhar. É isso aí, vou te jogar para fora. Bonitão, bro. Que porra é essa? Que? Vocês não sabiam? Sempre andando por aqui dizendo Big Bro, isso, Big Bro, aquilo. Deixa isso para lá. Venho aqui. Eu vou explicar a série. Se não estivesse pronta para a parte X, para baixar, A para levantar e B para voltar. A posição normal. Tá. Eu deixei o meu comando exatamente igual está na tradução, para não dar merda. Então, entendeu? Entendi. Tem que fazer mais flexões em 30 segundos ganhar a peruca. Isso não é bem uma flexão, é um squat. Tem diferença. Peruca do Bro é minha. Fica quieto. Isso é justo para você começar direto. Não preciso de treino. Agora é para valer. Comece. Oh, cacete. Se você errar, eles coçam a cabeça. Ele fez 14 e você fez 19. Nice. Você é forte. Ok. Sou uma pessoa de palavra, então aqui está. Bom, com isso eu consigo a peruca loira. Estou furioso. Estou muito furioso. E aí o bonito... Cala a boca. Não fique chorando só porque você perdeu. Caralho, os músculos de aço do Big Bro. Beleza. Consegui. Agora vamos buscar a peruca. Aliás, a peruca eu já peguei. Já peguei a colônia. Falta só a calcinha. E falta... Uma tiara. De diamantes. Ei, cara. Tem um minuto. Preciso conversar de homem para homem. O que é? Serve. Fico muito contente com isso. Me desculpe, senhor. Poderia deixar eu falar com ele em particular? Por quê? Aí, ele está. O negócio é o seguinte. Sabe aquela máquina de venda lá da pousada? Estou doido para saber o que eles vendem lá. Mas não posso pedir para uma garota ir lá ver. Como? Porque eu mesmo não compro? Bem, para dizer a verdade, tive uma briga com o cara de lá. E agora não posso mais entrar. O que acha disso? Eu vou. Obrigado. Estarei esperando aqui. Acabaram? Sim. A gente tem que ir para a pousada. Dormir na pousada. Porque senão você não pode simplesmente usar a máquina de compras na pousada. O que é um problema se você não sabe o que fazer, como eu disse. Porque você fica... Caralho, por que a máquina de vendas, que é essa aqui, não me deixa usar? Então, por isso, você tem que gastar 10 Gil mais o que você vai comprar. E compre o de 200 Gil. Nice. Pelo menos você também recupera seu HP e tudo mais. Como eu falei, essa aqui é uma sidequest bem chatinha. Eu tenho outros problemas com ela, mas que eu vou debater quando chegar na parte da Tifa. Porque, assim, eu não consigo... Depois que aconteceu o diálogo entre Frey e Loki, basicamente, eu explico algumas coisas sobre as duas. Oh, sério aí? E o que era? A bebida de proteína. Que idiota, eu vou lucrar muito mais que ele. Ele vai pirar. Valeu, amigos. Estou motivado agora. Pegue isso, não é muito. Tipo, protein shake no meio da favela, cara. Mas se bem que... Ok, tchau de diamantes. Peguei. Agora só falta a última. Mas pra isso eu preciso entrar no bordel. Vamos lá. Que não é um bordel. Clube das abelhas. Né? Como se não fosse basicamente a mesma coisa. Tá, entre o nosso diferente e o meu pagamento e o nosso diferente. Tá. Não me rebaixa o seu nível. Que tipo de cara você é? Ah, tá. Esse é o maluco bêbado. Eu só preciso... Estou ocupado agora. Parece que vai sair porrada aqui. Tá. Eu preciso ganhar o... Member's Card. Ah, é. É verdade. É o... Conhece uma garota chamada Tifa, tal. Não sei o que. Blá, blá, blá. É um Cornel. Enfim. Eu acho que é com esse carinha aqui que eu preciso falar. Não, não consigo... Ah, aqui. Você não pode entrar assim. Esse cartão de membro recebido. Pronto. Aí você tem que ficar falando com todo mundo da cidade. Pera aí. Ei, isso aqui está abrindo na sua mão. Cartão de membro, por favor, entre. Hum, parece que eu tenho que entrar para completar meu disfarce. Hum, claro. Boa desculpa. Vamos lá. Pô, digo senhor de pressa. Por favor, escolha um quarto. Credo, ele é tão esquisito, mas na verdade todos eles são. Quarto dos grupos. Parece que está desocupado. Acho que vou pegar este aqui. Exatamente. Vou ficar neste quarto. Tudo bem, agora só temos que entrar no quarto. Você não vai querer mudar de ideia, né? Não me faça ficar repetindo. Oh, não fique bravo com o meu... Deve ser do tipo violento. Ih, deu ruim. Não é? Certo, por favor. Tá. Por aqui, por favor. Jogo, por que você está me fazendo fazer isso só para pegar coisas? Pode parar a conversa. Pode ser mais rápido. Eu não quero conversar agora. Tudo bem. Você é muito mal-humorado. Todos. Mas é que tipo, eu fico... O que está acontecendo aqui? Eu realmente me sinto num mito da mitologia nórdica, saca? Só que não é um mito bom da mitologia nórdica, porque eu estou pegando itens para uma quest merda. E eu só quero progredir a porra da quest. Isso é o que eu faço. Isto pode ser perigoso. Parece que eu terei que enfrentar a crise durante toda a minha vida. Não fique tão envergonhado. Relaxa. Vamos nos livrar de toda essa sujeira e suor. Qual é? Eu gosto. Você é do tipo bem íntimo, né? Nossa. Uau. Olha isso. Ele é loiro de verdade. É, o Claudinho é. Até onde eu sei. Enfim, eu não quero descobrir mais sobre isso. Calma um pouco, coração. Como vai ser, cara? Quer se sentir bem? Fica quieto. Não, estou me sentindo bem. Me deixa sair. Você se acostuma. Tente contar até 10. 10, 9. Ei, cara. Quantos anos você tem? Idade legal, eu presumo. 21. Você tem menos que a metade da minha idade. Ai, que inveja. Então, que tal isso? Você quer se juntar no meu grupo de rapazes jovens? Fica quieto. 7, 6. Eu quero ser grosseiro. Mas você poderia fazer isso com outra pessoa? Se isso faz você se sentir muito mal. Nós temos uma viagem planejada em uma cabine para fora do país. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, já deu 10. Estou saindo. Por que você não vem aqui e brinca com o papai? Você está tão só. Querido, isso é muito importante para mim. Toma, isso é uma lembrança do tempo que a gente passou juntinho. Toma aqui, Claudinho. Uma calcinha biquíni. Espero te ver novamente. Isso é uma calcinha. Eu tenho que usar isso mesmo? Sim. Bom, suponha que você é para salvar a Tifa. Não vai ter outro jeito. Então, esta parte de salvar a Tifa. Cara, a Tifa não precisa ser salva. E eu vou muito claramente explicar o porquê. Eu vou assim, espera. Então, por favor, não esqueça de nenhum dos seus pertences. Que eu preciso... Cara, eu preciso falar sobre a questão de dar porrada. É uma coisa muito, muito específica. Mas enfim, deixa para chegar quando é a parte certa. Vamos primeiro nos travestis e ir para lá. Primeiro vamos ver o diálogo entre Freya e Loki. Vai ser divertido. Ok. Parece que está tudo pronto. Agora experimente e veja como fica com você. Você não vai se trocar? Ok, estou pronto. Hum, nada mal. Isto pode até ser uma nova oportunidade de negócios para mim. É, tem razão. Devemos tentar. Obrigado por nos mostrar algo novo. Meu pai recolheu sua motivação novamente. Então o vestido fica por conta da casa. Yes! Eu tive que gastar dinheiro. Onde é mais suave? Desse jeito, senhorita Cláudia. O que quer dizer com suave? Oh, você está linda, senhorita Cláudia. Ah, eu quero um. Você tem um que fique bem em mim também? Que tal este? Que tal este aqui? Eu falo o que você está dizendo. Este aqui é muito melhor. Não, claro que não. Este aqui sim. Eu quero este aqui. É por isso que eu gosto da Ares. Tipo, que tal este... Não, foda-se. Eu faço as minhas decisões. Não, tem que espiar. Porque a Ares tem a porra de um bo. É que tá. Gente, eu já vou adiantar o assunto. A Tifa e a Ares são porradeiras. Apesar da Ares não ter um ataque muito bom aqui neste jogo. Dá para perceber que ela tem alguma técnica. E eu não consigo explicar para vocês o quanto dói apanhar de bastão. Não é nada agradável. Parece que está indo no seu osso. Porque está. Né? Então. E a questão da Tifa? Enfim. De novo. Eu já estou muito perto do diálogo. É muito bom ver esse diálogo. Duas moças entrando. Olá, garotas. O que foi, mano? Espera aí. Eu vou informar a Adon que vocês estão aqui. Não saiam daí. Não saiam daí. É por isso que a gente vai sair daqui. Vamos procurar a Tifa. Bora. A Tifa está basicamente na dungeon. Né? Aí você pensa. Nossa. Como é que ela ia se sair se safar dessa? Então. O Claudinho só tipo... Acho que eu não quero fazer isso. Tifa. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Ares. Claudinho me falou bastante sobre você. Você é... Você é o sagrado que você está com o Claudinho no parque? Isso mesmo. Com o Claudinho. Não se preocupe. Apenas nos encontramos. Não é nada. O que você quer dizer? Não se preocupe. Com o quê? Dá pra sentir a tensão entre as duas. Forte. Não me entenda mal, Claudinho. E eu. Apenas que eles estamos juntos. Nada mais. Pobre Claudinho. Ter que ficar ouvindo nós duas dizendo que ele não é nada. Certo, Claudinho? Claudinho? Peraí. Primeiro item. Oi, Tifa. Hã? Claudinho? Por que você está vestido assim? O que você está fazendo aqui? Esquece. O que aconteceu com você após a queda? Você está ferido? Viu? Tifa tem prioridades. Ela... Ok. Você está bem. Isso é o mais importante. Será que você bateu com a cabeça por isso que você está aqui? Não. Calma. Deixa eu responder. Estou vestido assim porque não havia outra maneira de entrar aqui. Havia sim, porra. Tia, tinha vários jeitos. Estou bem. A Elis me ajudou. Ah, Elis. Tifa, me explica o que você está fazendo em um lugar como esse. É... Hum, eu vou fechar meus ouvidos. Claro. Claro, é isso. Claro que você vai. Você não vai ouvir nada, né? Que bom que você está bem. Obrigado. O que aconteceu? Quando nós voltamos ao setor 5, nós vimos um homem estranho. Barreto pegou e arrancou algumas informações dele. Normal. Espera que ele cuspiu o nome do Dom. Certo, Dom Corneio. Barreto diz para eu deixar o safado em paz. Mas alguma coisa estava me incomodando. Teno, então você queria ouvir a história diretamente do Corneio. Bem, eu cheguei até aqui, mas agora eu estou preso. Tipo, a Tifa quis vir até aqui. E ela está presa pelo motivo que ela já vai falar. Corneio está procurando uma noiva. Todo dia ele pega três garotas e escolhe uma delas. Então, bom. De qualquer forma, eu tenho que ser a garota de hoje. Tipo, ela só estava preocupada de não ser a escolhida. Mas ela queria chegar lá para arrancar informações. E ela ia. Porque, gente, a Tifa é a porradeira deste jogo. Vocês viram o que ela fez contra aquele Robozord e outra. Como eu falei, apanhar de boa é uma coisa dolorosa. Mas você se sente tranquilo porque você apanhou de uma arma branca. É um bastão de madeira. Aquela porra dói. Agora, apanhar de porrada. Vocês não sabem os pontos. Ou talvez alguém pratique lutas ou esportes. Saiba os pontos em que se você bater, a pessoa toma um nocaute. Ela fica dura. Ela desmaia foda. E tipo, apanhar de alguém... Aí é que tá. Todo e qualquer pugilista, esportista de luta, MMA, UFC, artes marcial. A porra que for, ele sabe bater num cara tão preparado quanto ele. Imagina o que a Tifa conseguiria fazer numa pessoa comum. Porque, spoiler, do Cornel é um gordo safado. Só isso. Aliás, eu queria demonstrar isso de maneira prática. Porque, assim, tem alguns pontos, ok. Mas, obviamente, eu não consigo pegar uma filmagem minha e demonstrar. Até porque eu não ia bater em alguém. Isso não é muito legal, isso costuma dar problemas. Mas... Peraí. Homem do futuro? Você tem imagem de gente tomando nocaute, né? É... Eu tenho sim. Tchau, tchau. 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 Hum hum hum... Esta aqui... Ou esta aqui? Oh! Joga-se de escolhida de hoje é... Claudinha! Está garoto cheio de... Se for de segura, digo, por favor espere! Uhul! Adoro garotos que gostam de se fazer de difícil! Podem ficar com o resto! Pode deixar chefe! Vamos minha querida! Vai lá Claudinha! Pode ir! A gente se vira! E as duas se viram mesmo! Vocês vão ver o porquê! Ah, enfim só... Certo garotinha! Vem pro papai! Eu tenho que me aproximar né? Tem alguma coisa aqui? Não! Não posso roubar nada! Oh porra! Você é tão linda! Eu não me canso de olhar pra você! Você também gosta de mim? Hum... Não gosta de mim? Tem outro homem não é? É! O nome dele é Barreto! Não! Só você! Você realmente sabe como fazer um cara se sentir bem! Então... O que você quer fazer? Tanto faz! Não gosta de mim? Ah não! Eu tenho que... Eu tenho que virar e falar... O que você quiser querido! Oh mano! Eu não aguento! Está certo então! Me dá um beijo! Um beijo! Eu não posso fazer isso! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque dessa sua boca eu só... Sujo só quer algumas informações! Caralho! Ah! Eu fudi o negócio! Merda! Felizmente ninguém virá te ajudar! Eu fudi o negócio! Porra! Eu não quero jogar tudo de novo! Não! Mas é que tá! Se você tivesse pego a primeira opção... Porque eu lembro disso! Eu lembro que eu fiz isso na primeira vez! Eu fiquei... Cara! Sério! O Claudinho ele se aproxima pra beijar! E aí é tipo... E aí eles invadem o local do tipo... Claudio! Você não ia mesmo fazer isso! Aí o Claudio tá só tipo... Não! Não! Minha masculinidade não é igual um palito de dente molhado! Relaxa! Eu sou muito macho! Caralho! Claudio! Porra! De novo! Eu não tenho nenhum problema quanto a isso! Tenho problema quanto a SideQuest e esse humor escroto japonês do tipo... Cara! Eu penso em quatro opções do que fazer nessa cena! Por que você simplesmente não me deixou invadir pelo telhado? Saca! Seria muito mais prático! Porra! Eu fiz um atentado eco-terrorista no começo do jogo! Invadir um local na favela pelo telhado não seria nada demais! B! Por que não deixar a Tifa e a Ares deitarem porrada? As duas são perfeitamente competentes! C! Por que simplesmente não me invadir com a porra de uma Buster Sword? Eu tenho um espadão que é mais barra de ferro do que espada! Só vai! Até porque eu lembro que tem outro ponto no jogo que eu posso fazer isso! É tipo... Jogo! Por que que eu posso fazer isso naquele momento que é extremamente mais estúpido e perigoso? E não posso fazer isso agora! É uma SideQuest ridícula! Né? D! Por que não fazer qualquer outra merda além de uma SideQuest de 5 itens? Né? Qualquer outra coisa seria mais da hora! Mas enfim... Não! A gente tem que fazer humor japonês né? O que diabos está fazendo? Calha a boca! Nós fazemos essas perguntas agora! Qual que os seus assistentes encontram? Fale! Se você não falar... Eu cortarei você em pedaços! No original, se eu não me engano, o Claudio vira e fala que vai cortar as bolas dele! Não! Isso não! Eu falo tudo o que quiser! Então fale! Eu ordenei que encontrassem os conejos do homem com uma arma no braço, mas eu recebi ordens para fazer isso! Ordens de quem? Não! Se eu falar eu serei morto! Fale! Se você não falar... Vou te destroçar! É sempre as bolas do cara, tá? Foi o Heidegger da Shin... Heidegger é o diretor do Departamento de Segurança Pública! Diretor do Departamento de Segurança Pública? Você diz Shinro? O que eles estão aprontando? Fale! Se você não falar... Eu esmago! De novo! Esses três viram em falta das bolas! Um vai cortar, o outro vai fazer em pedacinhas e o outro vai esmagar! Então temos um bom momento de CBT aqui no jogo! Yes! Obrigado Final Fantasy VII por ensinar a crianças o que é isto! Né? Eram os anos 90! Não sei se tá falando sério! Não! Ah meu! Eu também não estou atuando por aqui! Sabe? A gente está tentando destruir um pequeno grupo terrorista chamado Avalanche e encontrar os escanejos deles! Eles realmente vão esmagá-los! Literalmente! Vão destruir o suporte que segura a plataforma em cima deles! Destruir o suporte! Sabe o que vai acontecer? A plataforma vai falar PING! Depois BUM! E ver que os escanejos deles ficam na favela do Setor 7! Estou feliz por não ser aqui na favela do Setor 6! Estou destruindo a favela no Setor 7? Porra não minha quebrada! Claudio, você vem comigo até o Setor 7? É claro Tifa! Um momento! Calado! Calada! Não espere, só vai levar um segundo! Por que vocês acham que eu iria falar toda a verdade assim? Por que estou certo da vitória? Oh! Correto! Calada! 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 Eu sou fodão! Tipo... Ele é só um merdeiro, gente! Ele é só um merdeiro! Enfim! Deixa eu terminar essa cena e eu vou parar na próxima parte, que se eu não me engano são esgotos, né? Seaware Count 1! Como estão os preparativos? Tranquilo! Muito tranquilo! Eu atribui essa tarefa aos turcs! Presidente, nós realmente vamos fazer isso? É simplesmente destruir um grupo com só um punhado de membros? Qual é o problema, Reeve? Você quer sair? Não! Mas como responsável pelo departamento de desenvolvimento urbano, eu estive envolvido na construção e administração de Midgard. Este é o motivo! Reeve, leve seus problemas pessoais junto com o resto de suas besteiras! O prefeito também é contra isto! Olhar para a tela, porque é uma boa técnica! Prefeito? Fica sentado naquela sala o dia todo apenas enchendo a cava, se chama aquilo de prefeito! Agora se me der licença, senhor! Eu sou mauzão! Eu ando torto! O Cid também, mas o Cid é o respeito! O senhor está cansado? Por que você não tira uns dois dias de fogo e vai para algum outro lugar? Eu não sei se ele falou dois dias de fogo especificamente, ele deveria falar... Ah, tira umas férias! Está suave! Vamos destruir o setor 7 e informar que foi o avalanche, então enviaremos uma operação de resgate e os cuidados da Shin S.A. Hahaha! Isto é perfeito! Eu sou mal e odeio bem! É, caímos nos esgotos! Ok. E não tem o save point por perto, né? Estou... Tá, eu vou ter que jogar com vocês até um save point, mas acho que não tem nenhum grande problema. Nossa, isso é terrível! Bom, o pior já passou! Não, não passou não! Talvez não! Tem uma boss battle, né? Tem! Nice! Deixa eu já começar a curar porque... Ah, não! Não vai causar tanto dano! Perfeito! E a Ares está com o limit break e vai ser suave! Ela tem Healy Wind na primeira! Ataque! Deixa eu ver quanto o Claudinho... 50! É, vou ter que usar magia! A Ares é só a maga mais forte desse jogo! A Tiff é uma porradeira muito competente! Muito! Né? Como vocês bem já viram! E... Claudinho é o Claudinho! Ele é o protagonista! Então... Buster Sword causa um dano absurdo! Depois eu tenho que colocar mais matéria nela! É que eu não podia alterar nada antes! Será que ele é fra contra fogo? Vamos descobrir! Por enquanto ainda está suave! Sim! Ele é fra contra fogo! Perfeito! Vou parar de usar nevasca e vou usar fogo que dá 40 e poucos a mais de dano! Onda de esgoto! Será que já está na hora de curar? Já! Porque ele pegou pelas costas! Ah, merda! Dei hit! Queria dar... Yeah! Yeah! Vai lá, Tiff! Enche esse puto de porrada! Nossa, só 44! É... O Yeah, se eu não me engano, dá crítica instantânea! É uma pena, né? Porque eu tenho que prestar atenção na roleta! Aí eu coloquei a velocidade de batalha no mais veloz possível! Eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho! Onda de esgoto! O bom é que ele está se causando dano! Então vai chegar uma hora que... Ele vai morrer naturalmente! Esse chefe não é difícil! Nem um pouco difícil! É! Aí eles matou! Morgana! Que houve? Valeu, Tiffa! Ah! Ah... Outro detalhe também sobre galera que costuma dar porrada... É que... No caso da Tiffa! Isso é um... Detalhe interessante, mas eu acho que para os espectadores! Tarde demais, Marlene Barrett! As pessoas da favela! Não desista! Nunca perca esperança! Não é tão fácil destruir o pilar, certo? Oi, Morgana! O que foi? Deixa eu terminar de gravar... Eu já vou ver o que que é, sua linda! Sim, você tem razão! Ainda temos tempo! Deixa eu acertar aqui as matérias e ver o que que a Morgana quer! Ah, vou gastar uns consumíveis mesmo! Poção é para esse Tals! Bom! Armei as matérias, vi o que que minha gatinha queria! Peguei mais uma poção! Vou tentar achar um save point! E vamos ver se eu tenho inimigo novo nesse esgoto! Provavelmente sim! Tenho! Sarraguens! Beleza! É só eu resolver com o Trovão em todos! Tiffa está com o Nevasca e o Claude que fosse... Sério? Só isso não resolve? Tá bom! Será que a Nevasca causa mais dano? Eu não lembro! Eu achei que por ser água seria super efetivo! Deixa eu ver... 7x7! Não! Está causando mais ou menos o mesmo dano! Colocar fogo atrás! Essa é a Tiffa! Tá! Tá! Não sei se é por causa da magia da Aerys... Ou se é porque... Está causando mais dano mesmo! Ah! Vou ter que descobrir mais tarde! Enfim! Bate que morre! É simples! Bate que morre! Duas poções! Exatamente o que eu acabei de gastar! Nice! Tem alguma coisa nessa geladeira velha e fodida? Nope! Ah! Mas ali tem uma matéria! Eu acho que sei qual matéria é! É! Nice! Isso vai me ajudar pra caramba! Vou colocar na Tiffa porque ela ganha mais velocidade e roubar é da hora! Furtar, se eu não me engano, é quando evolui... Tipo, você bate junto! Além de... De roubar! Então, assaltar pra baixo! Beleza! Esgoto no... É! Era por aqui! Eu subo aqui! Passo aqui! Agora onde é que eu vou sair mesmo? Ah! Tá! É o cemitério de trens! Aqui tem um inimigo que eu tenho que roubar um negócio! Dois, aliás! Um staff pra Ares, que eu vi! Um guia de itens! Tipo, ah! Coisas úteis pra você roubar e não perder itens! Nice! Vou precisar disso! E tem uma ghost hand de um inimigo! Ares, eu te meti nessa confusão! Não me diga pra ir pra casa! É, não... Agora o Claudinho só tá preocupado, saca? Vamos! Se a gente conseguir passar pelos trens que estão com a luz ligada, poderemos sair daqui! Beleza! Mas no que vamos sair daqui, eu vou salvar o jogo! E eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal! Eu espero que tenham gostado! Perdão se eu gritei demais! Mas... Eu acho que foi divertido! É isso aí! Falou!